Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Ulfhard aqui no canal do Zang. Então na última parte nós fomos atacados aqui pelo rei da tumba, né, pela Kalida. E a gente vai tentar defender aqui com exército do Conrad Von Halkov. Isso é uma batalha bem tensa porque eu não tenho tanta infantaria boa para lutar contra eles. Mas eu nem a cavalaria, enquanto eu consigo matar dele rápido, não vou ter problema. E a Luminarka vai matar os generais dele fácil. Então vamos lá tentar. Bora lá. Ok, não temos magia nesse exército. Os reforços deles vão vir aqui da esquerda. O plano aqui é tentar matar a cavalaria o quanto antes, como eu falei, né. Então vamos deixar aqui essa infantaria aqui. Porque aí se a cavalaria deles der investida aqui, elas vão ter que dar investida colina acima. Isso nunca é bom para a cavalaria. Vou ser espadachinha aqui. Espadachinha fica aqui. Até poderia fazer aquela estratégia de ficar no cantinho, né, me protegendo. Não sei se seria o melhor dos cenários, na verdade. Se bem que eu conseguiria aproveitar bastante para dar dano neles, até eles chegarem aqui perto. Ainda mais com esses morteiros aqui que se movimentam e atiram, né. É, não sei, hein. Bom, os caçadores aqui, eu vou deixar eles aqui na frente. Os pingardeiros vão ficar aqui na esquerda também. Luminarca, eu preciso que você fique, tipo, aqui. Eu não sei onde vai estar o general deles. Mas seu alcance até que é bom. Tá, Rex guarda. Vamos esperar aqui, escondido. Se eu conseguir esconder vocês, né. Aí. Falagilantes. Falagilantes vão ter que destroçar a linha diferente inimiga aqui quando eles chegarem perto. Então, eu vou deixar eles aqui atrás, preparados. Os montantes vão ficar aqui atrás para dar uma força. O meu general aqui também. E é isso. Vamos lá ver o que acontece. Tá, já precisa que você comece a mirar ali naquele rei da tumba. A Luminarca. Ainda não tem nenhuma guarda da tumba aqui, né. Opa, vai ver igual o câncer aqui, hein. É, um tirinho machuca um pouquinho. Ele tá no cavalo? Aí é um problema. Aí realmente é um problema. O que tem aqui embaixo? Cavaleiro de neia, cara. Vamos aproveitar que eles estão isolados. Vamos tentar pegar eles. Volta aqui que vocês estão recuando para cima das formações inimigas. Vou tentar mirar na calida ali, então. Tá aqui, mirando essa guarda da tumba. Vocês nessa aqui. Ative seu serviço. Sigma, preserve-nos! Agilidade! Vá! Pegue o lugar para o Emperor. Sordesman! Sir, Vamos voltar vocês mais aqui. Deu para dar um tiro na calida também, só. Espalha mais informação aqui. Vem para cá. Pode voltar a mirar na calida ali. Mirar na calida. Vocês vêm aqui ajudar aqui com a tristeza general aqui. Tá difícil. Volta pra cá. Formação. Consegui pegar a cavalaria deles ali. Muito bom. Vamos jogar vocês ali no meio agora. Tirem esses abutos aí. É, era para você tirar na calida. É, era para você tirar na calida. Mas é uma parte arqueira. Então foi meio difícil pra mim. Tá, precisa da minha cavalaria. Sai daí. Tenta finalizar esse general deles aqui. Ele matar um, já está de bom tamanho já. Muito esqueleto, meu Deus. Aí matou um, agora todo mundo aqui atirando na calida. SIGMAR COLD. SIGMAR GUIDA. Vamos na cavalaria. Chega logo aqui, eu preciso de vocês. Podem mirar os grupos que estão com mais vida aqui agora. Tem alguma guarda da tumba aqui? Tem aqui. Vira cheia. Pode tirar aqui nessa movuga aqui também. Luminarca. Vai, 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 finaliza aí, mano. Tomar alguma habilidade aqui. Acerta os Ushabits, já que vocês não conseguem acertar ninguém aí. Qualquer coisa de acertar, tá valendo. Morre, calida, morre, 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 morre. A Robar, vai, 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 vai. A Kalida morreu. Vou ter que matar essa guardada aqui. Retiro quanto antes. Não deu tempo de matar tudo. Conheci aqui um grupo de arqueiro deles, meu outro grupo de cavalaria parou para algum tivo. Sim, eu vou perder muita gente aqui, vamos tentar ficar aqui atrás deles, vem aqui pegar essa galera aqui, vocês que voltaram, os que estão mais perto, pode ir nessa guarda-tum que está isolado aqui na verdade, é só um grupo de vocês para trás, vamos sair de perto desses piqueiros aí, vamos flanquear aqui a linha de frente, pode atirar nas costas deles aí, vamos atirar aqui nesse outro grupo aqui, vocês tentam pegar essas cavoagens aqui espingardeiros, vocês tentam ir no perfurante, é mais fácil para vocês, vamos na verdade um mirar aqui, outro mirar naquela ali, a gente derruba duas ao mesmo tempo, tomou a munição do meu morteiro aqui, inclusive ele está apanhando para um grupo de cavalaria aqui, vou tentar impedir isso, ainda tenho aquela infantaria para brigar, não tem problema, arqueiros tentam acertar essa galera aqui, não tem guarda-tum que é só um guerreiro de narre cara, vou dar uma flanqueada aqui, enquanto a galera está atirando essa galera aí, muita galera esse grupo aí, ele está praticamente morto, então, vem aqui pegar as guerreiras esqueletos, você pode voltar a atirar aqui tirando esses monstros ali, vamos purificar eles com a luz do Sigma, galera é isso, tá galera é isso, tá galera está galerinha, esteve posições, para o quinto comédio Alguém de frente deles está quase aniquilada, dá mais uns tirinhos aqui, na carruagem ele vai derreter, agora está mais tranquilo para dar uns uns aqui. Gosto assim, começa o vídeo já com uma pancadaria, está todo mundo derretendo ali, acho que acabou, é, acabou gente, vitória, pica, mas vitória, ok, não perdi nenhuma unidade por completo, então está tudo perfeito, vamos executar eles aqui, acredito que o exército vai sumir, já que a gente conseguiu aí bater nos dois, a maior parte deles sumiu. Bom, a gente vai falar sobre o terceiro milênio, quando o império foi forjado de novo pelo fogo, à medida que o tempo dos três imperadores se arrastava, sem que nenhum dos pretendentes alcançasse a superioridade final, uma terrível ameaça à humanidade se agitava na sombra gelada das montanhas da borda mundial. O condado da Silvânia, a região mais infame do império, havia sido evitado pela maioria das pessoas de qualquer sentido, mas sua reputação perversa realmente começou quando Vlad von Karsten, um vampiro da linhagem antiga, arrancou o controle da província dos mares anteriores. O conde Otto von Drack, ao se casar com sua filha Isabella von Drack, Vlad von Karsten, em 1797 d. Sigmar. Vlad e Isabella compartilham um amor verdadeiro, embora profano, e Vlad a transforma em vampiro. Ah, tinha esquecido que tinha essa galera aqui também. É só terminar aqui, Vlad, e Vlad já transforma em um vampiro particularmente cruel, o primeiro da sua nova linhagem de von Karsten, mas já continuou. Então o Tecla se uniu a guerra, gente. Por quê? Não sei, mas enfim, alguém convidou ele. Cadê? Cor de Libra, se convidou ele. O cara quebrou a cor comercial, tá nem aí, quebrou a cor comercial na meta H. Tá todo sentido, né? Tá, ahn... Cadê? Cálida Pálida. A Rainha Guerreira já foi derrotada em vida, fatalmente. Ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspide, mas agora ninguém poderá protegê-la. Relações diplomáticas mais seguintas com os vampiros, e mais dois para nível de unidade de projeto. Espada da Batalha. Espada da Batalha é uma arma desgastada, embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la. Deixa eu só checar se eu botei o timer aqui, porque às vezes eu deixo ele pausar. Ah, tá, tá rolando. Tá, beleza. O Teclas tá com um exército aqui embaixo, que tava parado na minha província há muito tempo. Mas como ele tá em marcha, eu vou vir aqui e tentar fazer uma emboscada nele já de cara, que com certeza eu vou conseguir fazer. Isso aí, vamos atropelar o Teclas. Pra ele sentir na pele por que ele não deveria ter traído a gente. Ok, não temos magias no exército, vamos ter que tentar pegar toda essa galera de projeto deles aqui o mais rápido possível. Porque vocês sabem que é extremamente perigoso deixar elfos nobres atirarem livremente, né? Essa fênix eu vou tentar derrubar com meus caçadores, então vou deixar a galera aqui atrás. Aqui eles tem antigrandes, né? Vocês aqui, reeks, guarda, vão passar por cima aqui da galera. Você aqui também. Aqui. Aqui. A infantária depois é o de menos, pra matar. Marcos, eu vou deixar você mirando no Teclas. Daqui você já tem alcance. A Kalara pode ficar aqui também, você vai ficar aqui na frente. Vamos cercar esses mestres e espadachins deles aqui. Colomos a larabadeiros aqui também. O anão vai vir aqui pra cima dessa galera aqui. Tem paladino, vai ter que brigar com a infantaria também. Se eu não me engano, a gente tem aquela magia aqui já liberada desde o começo, pra prender a galera, né? Prender os inimigos em alcance, então é melhor até usar aqui nesses arqueiros. Acho que dá até pra separar mais a cavalaria aqui, só pra conseguir abranger uma área maior. Tá, vamos começar. Pausa pra organizar aqui o ataque. Mira nessa guarda marinha, já que você é antifantânico. Não, você é antigrande, né? Mira nessa fênix. Pega essa galera aqui. Tirana fênix. Vou deixar só um grupo, tirana fênix, velho. Dois grupos aqui, pronto. Mira aqui. Mira aqui. Aqui. Marcos, não sei se você já tem o que mais pra usar o negócio aqui. Não, porque tem que ficar muito perto. Então, pode ir mirando no Teclas, quanto a isso. Kalara também. Vocês vêm aqui nos mestres e espadachins. O médico vai ali também. Anão aqui. Paladina aqui. Vocês aqui. Aqui. Acho que eu já mandei todo mundo pra cá agora, né? Vamos checar. Pra você, eu não tinha mandado. São Carlos de Song na rua. Top. Tem que ver em slow-mo aqui, senão não dá tempo, né? E... Deve dar pra mexer no tempo da batalha, se tem que tirar essa tela. Tá bem mais dramático. Então, o Teclas tava jogando umas magia na gente aí. Tá tranquilo. Vamos lá, Teclas. Vamos brincar. Pega esses guerreiros da sombra aí, não deixa eles fugirem. Nossa, Cavalaria destruiu eles. A Fênix dele já caiu também, vamos passar aqui na frente. Opa, peraí que a gente tá apanhando bastante aqui. Por que estamos apanhando tanto? Não sei. Vou dar um apoio de flechas ali, porque estamos precisando, gente. Opa, peraí que a gente tá apanhando tanto? Passou fome, hein, Teclas. Passou fome, hein, Teclas. Passou fome, hein, Teclas. Ele tá em marcha, então nem vou precisar ficar perseguindo muito ele. Veja para ele. Não matou? Agora matou. Boa. Cadê o Teclas? Ele clicou ali. Só para eu ver o gostinho do Teclas caindo. Prende o Teclas numa armadilha. Todo mundo aí. O cara tá em cooldown ainda, né? Acho que eu não vou ter o gostinho de deixar ele cair, não. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Agora essa linha da fraqueza contra o Projétil. Só para que todo mundo saísse daqui, né? Vocês estão tomando tiro de graça aí. Ah, atira no Teclas aí. Eu quero ver ele caindo, velho. Primeiramente, efeito cinematográfico. Caraca, a flash bateu nele e quicou para fora? Agora foi isso que eu vi? Ah, eu confio, hein, Marcos? Vai lá. E agora? Snipe a ele. Ó, ó. Ah, tinha saído o efeito ali, mano. Enganou o jogo. Já ouvi sair do efeito? Enfim, matamos. Ok, vamos executar eles aqui. Por estar em marcha, o exército inteiro morre. E agora a gente vai atrás da cidade deles. Ruína e restrita. Agora que Teclas foi derrotado, quem poderá banir as forças do caos desse mundo? Reserva de poder dos ventos de magia, mais 10 para o exército do Senhor. Tá, onde que é a sua cidade mais perto aqui, Teclas? Monumento de Isatal. É esse mesmo que eu estou indo, tá? Acho que é bagunça, velho. Coloca aqui. Ah, tá o exército aqui do lado de fora que vai atacar a gente dos homens lagartos, né? Essa é de velhas complicadinha. Coloca aqui. Cadê meu outro exército? Não tinha um outro exército aqui perto? Esse aqui. Vamos ter que atacar esses homens lagartos aqui agora. Coloca... Não, não foi você que esbilhou. O capitão aqui. Coloca a armadura. Ataca aqui o deus sibilante. Vamos lá para a vitória! Coloca e matem. Nossa! A resolução automática adora matar meu exército. Sempre uma unidade especial ainda. Tira esse e vou colocar a sua muralha. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Sentinelas do Sul destruídos. Escudo da Fé. Resistência a dano para todo mundo ou Bastião da Fé? Mesma coisa basicamente. Alcance 40 metros. Alvo si mesmo. Esse aqui é melhor. Esse aqui é para todo mundo. A fé do sacerdote de batalha se manifesta na forma de um escudo tão duro quanto o aço puro de castelo. Muito bom. Tá aqui. O que eu posso fazer? Bom, eu provavelmente vou ter que lutar batalha aqui contra essa galera aqui, né? O problema é que eles são inabaláveis. Então, por serem inabaláveis, eu não gostaria de enfrentar eles em campo aberto. E sim, ficar aqui do lado de fora da cidade mesmo. Porque se a gente aparecer como reaflux, a gente aparece dentro da cidade, né? Como vocês já viram com vocês nesse canal. Então, eu prefiro ficar como reforço. Quittax... Vou colocar você level 4 só para a gente ganhar mais proteção aí. Como é que tá aqui na... despertar. Então, melhorar isso aqui. Melhorar a cidade. Construir um negócio de reputamento. Tudo que der guarnição aí. Porque a guarnição do... a rebelião dos vampiros... É difícil. Tá, e meu aliado aqui pode tentar vir... Ah, ele não tá na guerra, né? Aí é chato. Bom, minha guarda só tá de vida cheia aqui, né? Perfeito. Ainda tem que achar a cidade que tem mármore. Essa aqui. Essa aqui que eu preciso pegar. É da mesma província, né? Então a gente começa pegando aquela ali do Teclas mesmo e a gente vai descendo. Dá pra pegar o bônus da Elfa. Só falta terminar de construir uma esmeralda ali que falta um turno. Que eu fui impedido por causa dos cercos que teve. Muitas das outras famílias nobres da Silvânia opuseram-se ao pensamento de que alguém de fora as governasse. Mas esses dissedentes foram rapidamente silenciados por meios sujos e antinaturais. Sob o domínio tirânico de Vlad, a província logo floresceu pela primeira vez em sua história. Os contos eleitorais do Império olhavam com indiferença, envolvidos demais em seus próprios esquemas de poder para prestar muita atenção a uma província pobre e atrasada. Ah, mais um. Ah, o que que é isso, velho? Vem todo mundo pra cima de mim. Por que não? Sem motivo nenhum que a galera tá vindo pra cima de mim assim, né? Tipo, só os homens lagartos que me odeiam. Bizarro, viu? Fomos no Império, esse evento já apareceu algumas vezes também, então quero só perder 3 de crescimento. Será que eu consigo pedir paz com o Teclas pra bater nos outros aqui? Não. Aqui todo mundo me odeia, velho. Minha confiabilidade tá alta, então não é nem esse negócio. Não tá, velho. Só aceita porque não tem muito o que fazer. Esse cara aqui vai tentar recrutar um exército. Deixa eu deixar ele aqui. Ele vai muito tentar recrutar um exército. Que o Rei da Turma, ele consegue recrutar pelo global normal, né? Então... Queima carvão. Queima essa madeira pra criar carvão. Combustível importante no inverno. Possuindo temeridade. Aqueles que beberem dessa estrada podem ser tolos, mas são tolos corajosos. Isso sim. Tá, vou colocar um equipamento pra você aqui. Que a gente vai apresar, afinal você vai ter que brigar. Porque a situação está tensa e dramática. Qualquer um que conseguir brigar eu estou aceitando. E a espada ferrada lá... É que você não luta muito corpo a corpo, né? Por isso que eu não quero colocar pra você. Vou colocar pra ele mesmo aqui. Um SK-3 pra ele. Aqui... Daria pra construir também um negocinho de guarnição, né? Espingardeiros... Ou dois piqueiros. Quanto mais faltaria, sempre melhor. Vai reduzir a manutenção aqui de espadachins montantes. Vamos pegar esse. Pode melhorar esse aqui também, pra melhorar a guarnição ainda mais. Opa, cliquei sem querer aqui na batalha. Quantos turnos eu aguento aqui mesmo? Tá, tem 6 turnos ainda. Tá tranquilo. Altar de Sigmar. Eu vou ter que tirar alguma construção aqui pra melhorar isso. Calma lá. Qual que eu tinha colocado pra fazer agora? Ok, isso aqui. Aí a gente construir aqui no Altar de Sigmar uma guarnição que não tem. Isso aqui pra melhorar a guarnição também. Subir de level aqui. Coloca... Reagrupar. E... Peraí, se tem movimento ainda. Parece que eu passei o turno 100 vezes. Tá, dá pra pegar essa cidade de Oxyl aqui. Só que não é a província que eu tô. Só que se eu descer muito, eu vou acabar pegando 3 facções de uma vez só pra brigar. Aí senão seria muito legal. Só que, de qualquer forma, o caminho que tá pedindo pra fazer é esse aqui. Tem presença militar aqui, ou seja, tem anões aqui por perto. Uma checada. Vim pra cá. Vamos fazer uma emboscada. Ver se eu pego alguém de surpresa aqui nessa região. Outra coisa que eu precisava construir é a guarnição aqui, né? Que eu não coloquei. Então, cadê o negócio que eu construí de novo? Na verdade, acho que não tem mais o que cancelar pra construir isso. Então deixa, vai. Só passa o turno. Pelos 200 anos seguintes, o conde Vlad von Karsten governou a Sylvania sob o disfarce de identidades diferentes para impedir que alguém se tornasse consciente de sua natureza de mortos-vivos. Em 2010, depois de Sigmar, julgando o Império como o mais fraco, as guerras de vampiros contra o Império dos Homens começou. Tretado de paz. Bom, enquanto eu bato no resto da galera seria muito útil. Só que não, não quero. Até como eu acho que vai ter várias batalhas nessa parte ainda, eu não vou nem começar outro capítulo, porque se tiver muito load pra eu ler, não vai dar tempo de eu terminar o capítulo que eu começar. Então na próxima parte eu vou falar sobre essa guerra dos vampiros, tá gente? Vou deixar pra próxima. Aí ficam ainda no esquema de ler um capítulo só por parte. Tributos e revoltas. Impostos são necessários. É uma pena que o povo nem sempre concorde com isso. A exemplo da revolta nessa região. O que fazer com essa ralé ingrata? É, aquela galera que acha que transporte público tem que ser de graça, né velho? Basicamente. Tá, é aqui que eu tenho que construir. Não, é aqui, né? Guarnição. Não apareceu ninguém. E aqui, tem alguém? Não. Tem ouro. Então... Pera, eu não tô em guerra com eles, achei que eu tava. Então vamos pra sentinados do sul aqui, acho que é o melhor, né? Alcanço, alcanço. Ali o exército do Hulgrin, Machado Vermelho. Vamos entrando aqui nas entranhas de nossos inimigos. Exímio agressor. Superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 ao atacar. Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar. Bandeira da fúria. Bandeira da fúria bate e estala contra o vento. A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo. Quem subiu de level aí? Coloque mortalidade pra você. Perfeito. Vamos aqui pra caverna do Blake Sigauro, que além de que a guarnição deles é de veras fortinha. Acho que a gente nem vai precisar lutar também. E a gente já pega o Marmory. Exatamente. O professor do grande plano dos destruídos. Especialista em cerco. Vem homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. O cristal do outro tacapaceiro. Um cristal da mais pura noite. Reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio tacapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Já vamos colocar o Marmory aqui também pra completar a missão. Pior que tem Skaven aqui escondido ainda e esse Skaven não declara alguém em mim. Mas todo o resto... Bizarro mano. Na verdade eu conheço a resistência global aqui. Aí com o Marmory eu completo a missão do anão. Tem dinheiro pra melhorar aqui? Tem. Uma missão bem grande aqui, mas parece que a maior parte é calango. Só por segurança eu deveria colocar alguém aqui pra tentar defender. Só pra ajudar mesmo. Porque só o combate né. Rebelião... Tem que melhorar esse aqui ó. Aqui dá tempo pra eu voltar a comprar atributo. Vai ter rebelião mesmo? Aí minha renda aumenta um pouquinho. Porque vai dar tempo de melhorar tudo isso aqui. E aí a nossa guarnição vai ficar bem mais forte. Tá, eu só não sei se essa galera vai querer me atacar dentro da cidade. Eu espero que sim. Porque essa batalha em campo aberto vai ser um inferno. Até poderia mandar ali o... O Marcos ajudar, mas ele tá indo pra cima do Teclas. Então dá pra eu ficar dividindo muito minhas forças. Quer dizer... Eu tenho que dividir muito minhas forças. Eu não tenho como não fazer isso. Sendo atacado de tantas frentes. Essa volta vem o ataque dos elfos negros por cima agora. Vai ficar tudo perfeito. Eu não sei se você já disse isso no vídeo, mas eu vou deixar a batalha final da campanha aqui. Que é essa... Do objetivo aqui que vai dar a vitória de campanha né. Pro final da campanha mesmo. Então eu vou lidar com todas as guerras aqui que eu tô tendo agora. Vou pegar todos os bolos de batalha final. Que é o que eu tô indo atrás agora também. E aí depois eu vou fazer a batalha final e a gente encerra a campanha. Inclusive hoje, no dia que eu estou gravando. Já deixei disponível a votação da próxima campanha no Discord. Então certifique-se de entrar lá e votar. Tá lá todas as facções... Todas as culturas na verdade né. Que ainda não foram jogadas nesse ciclo de campanhas do Warhammer 2. Hummm... Aquela rebelião ali em cima não tá esperando não hein. Confesso, não sei se eu tenho força. Aparentemente eu tenho. Aparentemente eu realmente tenho. Perfeito. O que tinha aparecido aqui? Tecnologia pesquisada. Múltiplos canos de artilharia. Mais canos, mais chances de arrancar cabeças de inimigos. É pura aritmética. Justo. Danos de projetos mais 8% para unidades de artilharia. Tá, agora o que que tá pesquisando aí? Nada. Hummm... Pô, munição mais 10% para unidades de artilharia. Muito bom. Essa galera aqui... Orcs né. Eu vou convidar a Orcs a participar de guerra comigo. Alcança aqui, alcança. Alcança. Inclusive estão até tentando montar um exército aqui. Tadinhos. Não. Coloca crescimento. Não precisa cobrar tributo. Porque estamos desenvolvendo a cidade ainda. Então não tá nem dando dinheiro pra se preocupar. Take people. Tadinhos. Tá demorando muito esse ataque aqui, velho. Tadinhos. Zadinhos. Pánwatches! Esses anões que estão aqui, eu acho que vou até pra cima deles Não tem guarnição Tem algum exército aqui? Tem, mas até que tá fraco Melhor esse daqui Vamos aqui atacar a setinela do tempo Eu vou lutar esse aqui porque a gente não lutou com anões ainda nessa campanha Então vamos lá punir mais um traidor Ok, temos 21 ventos de magia, tá ótimo Talvez a gente use só o rebanho da perdição mesmo Já que tem vários anões Bom, a maior parte dos anões, na verdade todos os anões, usam muita armadura Então vamos deixar os espingardeiros aqui na frente E aí quando as unidades deles começarem a chegar muito perto A gente dá uma investida aqui, quebrando a linha de espingardeiros pra atacar eles Os caçadores podem esperar aqui atrás porque é indiferente, vocês não tem dano perfurante Filho de Sigmar, vou deixar vocês aqui Minha cavalaria aqui na esquerda Meu tacar vapor aqui E a bateria de foguetes aqui atrás dos arqueiros Bom, você que tá no cavalo aqui, você tem que ficar junto com a cavalaria, né? Você vai liderar as investidas Meu mestre engenheiro fica aqui na frente também Sacerdote batalha, fica esperar aqui atrás junto com o mago E é isso aí Vamos ver o que vai dar Só mandar a galera atacar as coisas certas aqui Mira nessa artilharia deles Pra começar E aí vocês podem já vir aqui esconder atrás deles Tanque a vapor, eu sei que você consegue passar por cima de qualquer coisa aí Estão bem-vindo pra cima dos estrogondeiros aqui Estão tomando tiro já Inclusive eu posso usar alguma habilidade do carinha de projédico já É só repor munição, né? Ah, tudo certo Vou até deixar esse negócio aqui O que que é isso? Ah, tipo o canhão de zufor, né? É isso aí, armadura Pra espingardeira Nada Agora, segunda parte do plano Só pausar pra fazer direito Agora que as unidades dele estão bem machucadas aí Após tomar tanto tiro Nossas forças investem aqui no inimigo Tem que a vapor já tá ali brigando, né? Tá vocês, eu quero que vocês venham pra cá Aqui E aqui A gente pode brigar com aqueles guerreiros anões ali do lado Cavalaria chegando de surpresa aqui Opa, boa tarde Vamos lá, capitão Nossa, a galera aí correu Pega essa galera aqui Rebando a perdição aqui Agora vai pegar três grupos Vou enfocar a manchí por aqui agora Vem aqui na lateral Pra gente pegar essa galera aqui Vem aqui no meio da zona Vou tirar esse jogo na câmera aqui Mas eu sei que ele tem que dar uma força aqui Porque a Suíde de Sigmar tá apanhando bastante ali Vocês vêm pra cá Jogam o rebanho da perdição ali E acabou Nem vi no tanque de vapor lutando, né? Só pra dar um gostinho de vocês aí Basicamente uma máquina imparável Que passa por tudo que tá no caminho dela Sem tomar dano Porque a armadura dela é gigantesca E é inabalável Então é muito bom Ia ficar atirando contra esse móvel Embora não fale que ele atira enquanto se move Mas ele atira E é isso Ok, vamos ocupar a região aqui também Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago Ou abençoado por um sacerdote Para confirmar a proteção ao usuário Minha hostilidade continua aumentando Não tem problema, a gente aguenta Foi isso que ela disse Coloca aqui pra melhorar os piqueiros Do nosso exército Que tem vários aí Caça inimigos Sacerdote põe bastião da fé agora Também não precisa cobrar atributo por enquanto Marcos Eu já mexi, né? Eu queria que eles me atacasse logo Põe a resolver essa treta aqui Tá, esse aqui me atacou Acho que dá pra gente matar também Aparentemente Perfeito Sempre dá um salvar Porque se a resolução automática me zoar Aí eu espero Tá, aqui em Tlax Que é uma cidade que tá longe Vamos melhorar a cidade Porque vai que tem a rebelião, né? Agora isso, acho que tá tudo de boa Nossas situações aqui E é isso Passa o turno de novo Teclas deste momento Se arrependendo da decisão dele De me trair, né? Completamente insano o rapaz Pra fazer um negócio desse Só vou desacelerar aqui na cor de Libras Pra ver Onde eles estão indo Por enquanto eles parecem que estão só com um exército Pela força que tá lá em cima Essa barrinha aqui Já que eu tenho três exércitos cheios E a barrinha tá tipo Um pontinho vermelho É porque sempre tem um exército Tipo a colônia A colônia que tá com o mesmo nível de poder lá Basicamente do cor de Libras Comparado comigo E eles têm um exército Pra pedir paz, né? É claro Até poderia aceitar paz com você, velho Mas de verdade Eu tô bem de saco cheio De ficar sendo traído Por vocês Mas só por causa dos anões Eu vou aceitar a paz Eu sei que vocês provavelmente Por causa do ouro e tal Alguém convidou vocês Mas... Não, na verdade Ninguém convidou eles Mas enfim Os anões eu deixo passar Agora rei da tumba E elfo Não Só porque eu tenho uma aliança antiga Com os anões Tá, a gente vai ter que defender Isso aqui agora Tem muito monstro Pra gente matar Pouca infantaria na verdade Mas tem muito monstro Inclusive tem aqui um saúrio Pavoroso Que é realmente pavoroso Se você ainda não conhece Essa unidade Você vai conhecer agora E provavelmente se traumatizar E ter pesadelos depois Ok Então como eu disse Nossos reforços vão aparecer Dentro da cidade Eu sei que não faz sentido nenhum Mas é assim que o jogo funciona Neste momento Deixa eu tirar todo mundo do muro Aqui pra posicionar a galera bem Então só pra dar uma olhada Aqui nas unidades Aqui pra quem não conhece Que tem os Striparodactyls Unidade nova voadora Tá colorida assim Porque eu uso mod Obviamente Pra os bichinhos ficarem mais coloridos Todos os dinossauros na verdade Tá, com a posicionamento Vocês já conhecem, né E olha essa cor nova Pro saúrio pavoroso Meu amigo Muito bom Notei que tem um Parece que um bug de textura Aqui quando eu fico muito longe Tá meio fosco Eu achei perto Enfim Esse bichinho bonito aqui Parece um jacaré gigante É uma unidade linda demais Sério É uma unidade que eu vou ter que matar Tá, eles vão querer quebrar esse portão aqui Obviamente com todas as unidades aqui Então vamos Dar uma recepção Pra eles Calorosa Com nossos espingardeiros aqui Dando perfurante Não vou nem lá fora Porque eles tem unidade montada Que pode me perseguir Pistoleiros E eu tenho um morteiro também Tá, morteiro Vou deixar você Aqui, sei lá Montantes Fica aqui Colocar aqui Dois alarbadeiros Aqui Dois alarbadeiros Aqui Espadachins Aqui Vai ter que ir Para dar um apoio Capetão do Império Aqui também Arbadeiros Fica aqui Para proteger Os morteiros Caso eles estragam Aqueles estriparodacos Por cima da gente E acho que é isso Agora só resta A gente Estão com as duas Toes aqui também Eles vão tentar Invadir pelo outro lado Mas aí eu tento Colocar meu Outro exército Lá Atento Vamos lá A gente também tem Toei boladíssimas Aqui pra derrubar Essas Toes de cerco deles Então vou tentar Fazer o melhor Aqui Pelo menos pra derrubar Uma delas Pode mirar aqui Os chifrudos Dois tiros Já está quase 50% A vida Vem vindo pra cá Vocês Meu general Aqui também Na verdade meu general Não sei Eu já vou deixar ele Mas enfim Se eu tivesse colocado Alguém aqui Eu teria conseguido Derrubar essas torres Ali também Mas de boa Acho que não vai dar Pra derrubar ainda Essa torre Acho que dá sim Não pode tirar aí Enquanto você tem alcance Já estou tomando tira Ali os chifrudos Dele Dos espingardeiros Uma das dois caiu Pode tirar Os camaleões Aqui agora Agora pra derrubar Os bichinhos voadores Eles estão vindo com o Ariat Agora que eu percebi Eu vou derrubar A galera do Ariat Esse estegodon A gente dá A máquina dos deuses Também Já saiu aqui O grupo de guarda do templo Vamos lá pegar ela Aqui a guarda do templo Já é forte Imagina não abalável O outro espingardeiro Aqui O outro espingardeiro Aqui Vamos alcançar ali Meu medo é que ele Conseguir pegar o portão Antes de eu chegar perto Cadê o outro Camaleão? Está escondido Provavelmente tentando Conquistar um dos portões Aqui pra galera entrar Eles tem que espreitar O portão está quase quebrando Fiquem atentos aqui Meus amigos Lanças De prontidão Não importa o que vier Por esse portão Vocês ficarão Em suas posições Como diria Gandalf Aí vem 3 Trolls No caso vem 12 Croxigloos E um crocodilo de 20 Segura Eu acho que eu quero que segurei Uma corridinha ali Vocês viram? Corridinha rapidinho Vai tomar a máquina dos deuses Vou deixar a câmera Pra ficar bonito Eita fé Vamos lá galera Segura o Mera aí Por enquanto eu estou só usando a guarnição Ah eles conquistaram o portão do outro lado Falei que quiser fazer isso Vamos ali pro outro lado ali Porque tem cabaleão escondido lá Aqui eu preciso de carga aqui Os triparodagos aqui arrebentando minha galera Achei que um grupo ia ser suficiente Mordeiro, toma cuidado Quando você está atirando Porque tá perigoso Que morteiro é esse que está atirando? Ah é um carrinho aqui Ele tá arrebentando minhas unidades Aí eles ali ó Eu fui bem pro meio que a situação está tensa e dramática Eu até virei o kill dos espingardeiros pra gente conseguir atirar nesses dinossauros aqui Mas eu vou descer mais grupos aqui pra Ter mais gente atirando neles Vem aqui Dominar que eu preciso que você derruba esse Dissauro pavoroso Caraca meu Alguém derruba esse dinossauro É sinistro Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo Vamos dar um zoom aqui pra ver ele morrendo Aí Tá vem umas pantalhinhas pra cá Ui, máquina dos deuses de novo Ai carai Matou todo mundo aqui? Beleza, desce aqui Portão, urgente O que tem aqui? O carnosauro? Caçador e um pergunto carnosauro Correio, formação, marcha! Escolta eles! Derruba Oxi, sumiu aqui o bichinho da máquina dos danos? Ih, tá acabando Falta só essa galera aqui agora Vamo lá Só esses bastiodontes Aê, caramba Eita Fogo amigo aí, meu Calma, tem Caraca, tem gente aqui ainda Você tá brincando Comigo Não é você tá vivo ainda General deles É só acelerar aqui É isso Qualquer batalha com exército inabalável É intensa É isso A maior parte dos desertos que se machucou é da guarnição, então tá tranquilaço que a gente perdeu aqui. Ok, vamos executar os prisioneiros. Filhos dos ancestrais destruídos, estandarte da disciplina. Aqueles que vão à guerra com o estandarte da disciplina fazem o soberanho severo da imagem estampada na bandeira, cientes que deverão lutar sem jamais debandar. A caçada termina. Ué, mas onde fiz a batalha final? Assim que os entornos do Lago Esmeralda foram assegurados, você ajudou Kalara a construir o Altário do Paraíxa, as margens das brilhantes águas da Zinhavri. Hã? Que isso? Ela passou vários dias orando no santuário recém-construído, rogando que a deusa cumprisse a promessa de libertar a alma de Atherin da reencarnação eterna. Quando Kalara retornou, ficou claro que as orações dela haviam sido atendidas. Seu comportamento melancólico de outra hora desapareceu. Uma vez que Isha perdoara os amantes, a alma dele poderia finalmente atravessar para a vida eterna. Kalara, enfim, estava livre da eterna caçada. Ela te agradeceu profundamente pela sua ajuda e prometeu continuar lutando ao lado da expedição por tanto tempo quanto você precisasse dela. Benção de Isha. Kalara é favorecida pela deusa da natureza, então a própria floresta será armadura dela. Chuva de Isha. Interessante. Esses heróis ficam muito roubados quando você faz a opção deles. Tem exército aqui? Não. É o alcanço? Não. Tem exército aqui? Não. Todos vocês podem estar passando aqui no meio do que o alcanço. Mas, vamos começar por essa cidade aqui. Poderia gastar melhorando que o alcanço do abençoado aqui, né? Poderia gastar melhorando aqui a cidade aqui, né? De Itza. A expedição está alegre! Precione de um alcanço! Vamos me vir pra cá, pegar essa galera aqui. Eu vou pegar essa galera aqui. Vou pegar esse exército aqui que está tendo passagem que eu encontrei aqui. Eu encontrei ele. Boa tarde, tchau. Protetor das estradas. Esses homens da lei patrulham as estradas e vias do império, protegendo viajantes e mercadorias. Pingente depenador de pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Vamos espalhar ordem pública. Quintax. Onde que eu vou gastar esse dinheiro agora? Tem que gastar nas estradas que são mais fronteiras aqui. Então, o altar de Sigmar. Muralha aqui. Você pode ajudar a emboscada aí para tentar pegar ele de surpresa. Vamos fazer mais estrada aqui para melhorar a renda. Você também não se movimentou ainda. Você já alcança aqui Oxyl. Tem exército. Que é um problema. Ai, dá para resolver esse game. Só acho que vou perder o exército inteiro. Nossa. Ai, caraca. Especulo de Van Horseman. Pequeno espelho mágico de Van Horseman tem a habilidade de destruir o inimigo com apenas um lampejo de seu reflexo rachado. Engenheiro de combate. Você tem que pegar essa tabela aritmética para o circo. Esse aí promete. Por que matar tanto o meu exército, jogo? Vamos fazer o seguinte agora aqui. Pega dois desses, dois desse. E curta aqui os dois desses que você perdeu. E ai, perfeito. Caraca de Distinção. Caraca de Distinção. Poderia construir aqui uma guarnição, né? Cancela esse negócio aqui. E construir a guarnição em Oxyl aqui. Quase formando aqui o nosso Brasil aqui. Só que ao contrário. É só passar o turno mais essa vez, eu acho. Porque o vídeo já está batendo os 50 minutos. E eu não gosto de fazer eles muito grandes. Porque senão vai ficar difícil. Tanto para vocês assistirem, quanto para... Não, para edição é até que de boa. Mas para vocês assistirem mesmo. E mais para a regra do Youtube que vídeo muito grande... É jogado no limbo, né? Mas como eu disse, meu canal está ganhando visualizações de eu não postar vídeo. E é bizarro. Tipo, eu fico 3 dias sem postar vídeo e eu ganho inscrito. Se eu postasse todo dia eu não estaria ganhando. Ou meu canal começou a pegar um ritmo agora de crescimento. Aí é melhor ainda. Acho que dá para fazer mais um turno. Vamos pegar mais uma cidade aqui. Ahn... Coloca aqui. Bala de prata. Então eu não sei se aqui tem construção de recrutamento. Porque não dá para ver porque eu não estou perto da cidade. Nós somos os melhores. Mas... É bom eu pegar essa cidade aqui primeiro. Porque se não eu vou pegar essa aqui e vou subir. E eles vão vir aqui pegar essa aqui de volta. Pode melhorar as joias ali. Marcas, o Hurt. Marcas, o Hurt. Vem aqui para Xochitl. Essa bandeira eu coloco para eles aqui. E a liderança você coloca para os montantes aqui. A luz trem é minha, rapaz. Quem disser que não... Já sabe, né? Vai apanhar feio. Todo mundo sendo engolido aí. Você alcança aqui? Alcança. Só para a gente pegar a província inteira. Eu não posso. O Hurt. O Hurt. A gente estava em guerra com a gente também. Ah... Esse aqui... Resciência física e... Resciência ataques à distância. Coloca para um montante. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo. Especialmente contra inimigos armados com projéteis. Ah... Os movimentos imperiais prontos. Pô... Acabei de recrutar alguns de infantaria então me manda mais eu acho, né? Melhor. Os grandes altos. Para você aqui... Coloca uma entrada de mobilidade. Subatum. Pode tirar esse aqui para eu construir a guarnição depois. Quem subir de level também. Você coloca reconhecimento. Perfeito. Estou até surpresa que o T-R-1 está vivo, para falar a verdade. Acho que é Grazalmode lá do Saurio de Cristal Vermelho aqui. Na verdade, o Calango de Cristal Vermelho que eu já usei na minha campanha do Gorok, né? Para quem assistiu aí e viu. Que são umas unidades muito boas. Que deveria ser dele na DLC e por algum motivo não colocaram. Tipo, colocaram uma unidade de Calango Vermelho para ele. Então tipo, o que ele tem de especial? Nada. Tá, só vou passar a turn mais uma vez para encerrar então. E aí! Que lese a Rita! Que lese a gente, que lese a gente. Que lese a gente. Que lese a gente, que lese a gente. Amém. 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 Estou indo participar da guerra contra os anões ali parece, mas eu já saí da guerra com eles então... Na verdade eles estão me convidando para participar da guerra com os anões né, não é ao contrário. Já que eu estou em paz com eles. Os rumores dizem que esse é roto. Espingardeiros aqui. Um atirador veterano sabe exatamente qual a distância para ser um tiro fatal. Esse aqui a gente tinha até lido para falar a verdade. Coloca aqui agora defesa corpo a corpo. Bom gente, vamos encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande. Então se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar seu like aí embaixo, tivemos muitas batalhas nesse vídeo afinal. E esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, não esqueça, eu falei esqueça. Não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos para a gente chegar logo em 700 inscritos. Lembrando que por estar chegando perto de 700 inscritos, vai ter um especial de 700 inscritos do canal. Que são os melhores clipes entre 600 e 700 né. Então se você achar alguma parte engraçada de algum vídeo, me manda no Discord. Vai ter um canal lá no nosso Discord que está aí na descrição de melhores momentos. Você coloca o vídeo que você achou engraçado. O tempo que aconteceu uma coisa engraçada que você achou mais engraçado do vídeo. E aí eu salvo o clipe e coloco no compilado. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcos Wolfhart aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou! Tchau! Tchau!